Como fica o nosso apartamento? Nosso quarto bagunçadinho, né? De muito uso. E a cama de papelão que vocês perguntaram é muito boa. Eu gostei. Janayana também gostou, né, Jana? E o mais legal de tudo, vamos poder levar o edredom no Paris 2024, de lembrança. Saindo do meu quarto, nós temos dois banheiros. O primeiro banheiro não é acessível, assim, mas eu acabei usando até esse box pequenininho aqui com a ajuda. Deu tudo certo. O segundo banheiro é acessível e esse aqui era usado pelas meninas dos outros dois quartos do apartamento. O apartamento tem, né, quatro quartos. O quarto D era usado pela Jane, do tiro com arco, e a Juliana também, do tiro com arco, que também jogou tênis de mesa. Uma vista privilegiada para a vila e para o prédio, que era dividido por Portugal e pelo Brasil. O quarto C ainda está sendo usado pela Débora, da Paracanolagem. O quarto A era usado pela Bruninha, do tênis de mesa, e desde que ela foi embora, está trancado. Então, assim que ficou o nosso apartamento aqui na Paralímpia, depois que acabou tudo, e eles sempre vendem depois. Na verdade, eles vendem antes já, né, vão vir moradores para cá. Eu achei esse apartamento enorme, super confortável, e eu ia gostar de morar aqui. Aparano! Aparano! Aparano!